Ah, não foi, ainda não foi, ainda não foi, ainda não foi. E aí, mano, os Unifus Lex, salvamos. O pessoal fala, os meninos me ajudaram aí, entendeu? Que a minha canta tava travando. Ó, aqui, eu tenho que arrumar as câmeras aqui de vocês, negado, pô. Aí, tá tudo bagunçado aqui, nego. Ai, não tô enxergando o monitor. Ai, meu Deus do céu. Quem que é? Quem que é o primeiro? Tio Macaco, vai, Macaco. Brilha aí, querido. Você tá bolado, nego? Se você gostou da primeira composição de Uno do Brasil, deixa o seu like aí já, porque estamos de volta. Mano, e esse vídeo já vai começar como? We back, bitch. Eu sei que vocês não viram que era eu, pessoal, mas sou eu aqui, tá bom, pessoal? Que que é isso? Cadê? Manda aí, boquetão. A gente já de boquetão. Ai, que horror, olha que horror. Para de fuder minha monetização, rapaz. Opa, vermelhinha. Ah, mano, vocês para dessas caetão. Mano, a gente já começa com o boquetão do mais. Eu já tô com o boquetão aí, ô, Estêninha. Se tiver, já manda. Se tiver, já manda aqui. Olha, eu comecei bem. Eu comecei assim como, estourando. Estourando? Estourando de comprar cartas. Ah, por Deus, irmão. Tem, Macabro? Ah, sério que a menina usou uma polimerização aqui em mim? Eu vou ter tão, já tá dizendo. Ah, não, sou eu que não tenho. O boquetão, tem poquetão não? Não tem. Eu vou ter que pegar o estéril, o cara vai ficar puto comigo, hein, mulher. Ah, só tem filão. Eu sei. Pegá-los eu pegarei. Vai ser grande o boquetão. Quando eu devia... Pegá-mo, temos que pegar. Temos que pegar. No pilauzão. Eu não tenho cartel. Não, eu tenho sim. Agora o estéril vai ficar... Ai, vai vir em mim, vai vir em mim, vai vir em mim, ele tá muito de boa. O estéril até respirou fundo ali, tio. Eu não quis fazer isso aí. Ahn... Joga aquela carta que eu sei. Aquela carta eu jogarei. Eu não tenho aquela carta não. Mas tenho essa carta aqui. O meu jogo travou. O meu jogo travou. Fiquei volado. Ó, os caras já me prejudicando na maldade aí, na malícia. Vai, quem tiver, levanta aí. Aí, ó, vermelho, vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Não, vermelhinho, é só jogar vermelhinho. Ó, os caras me prejudicando aí no malícia. Vermelhinho, ele chora, ele... Ah, porra. Ah, tadinho do macaco, gente. Tadinho, gente. Ah, tadinho, né, mano? Já começa assim já. Vai, estando, vai, estando, vai, estando. Tio, você deu plastinha? Caralho. O macaco, o maior bingolinho ali, mano. Tadinho. Pegou o mais seis ali, foi como? Que animal, olha que animal, olha que animal. Deixou aquele pênis ali, olha o pênis flutuando na cadeira. Ó, o Driz não tem azul aí, pessoal. Ah, Drizinho, é isso que tu me fode, nego. Ué, mas você tem azul aí, você jogou azul aí, porra. Eu não tenho azul também não, nego, aí. Puta, que pariu, vou ter que comprar carta. Ô, meu Deus. Caralho, molhei meu tecado inteiro, velho. Burro. Que idiota, mano. Eita, caralho. Ó, agora que eu vi, caralho, minha câmera tá acobando... Pessoal, desculpa pelo erro, eu deixei a câmera cobrindo as cartas. Olha que vacila. Pô, burrão é tu, hein, Patife, caralho. Vai tu aí, Drizinha. Vai tu aí, muro. Ah, vou não, vou não. Ah, só duas dinhas, só duas dinhas. Não, Patife já tá triste com a vida lá, com a câmera dele lá, mano. Ah, Patife, na moral, mano, aí tu fode o macaco. Puta, na moral. Macaco não tem outra, né, macaco? Aí, ó, se fodeu que o Zayn foi te usado agora. Como é que foi? Eu ia até pegar aqui minha garrafa, mas agora ela está tampada. Olha a minha garrafa, Stere, olha a minha garrafa, Stere, como ela é. Ela não tem lacre. Pra não fazer... Pra não fazer mexer de graça aí pra galera. Ih, olha o Stere, olha aí, o Stere tem amarela, hein, pessoal. Ah, o Stere mandando o gata amarela pra mim. Obrigado, Stere. Problemão. Obrigado, viu, Stere? De nada. Ah, eu vou fudar o Stere aí. Fudar o Stere aí, tem que fudar o Stere aí, tem amarela, Patife, não seja burro, não seja. Agora aí, mano, pra finalizar aquele uno show. Então vai, vamos finalizar aí com o teu amarelo aí. Ah, aí é foda, porque aí é uno, mano. Ih, fodeu, fodeu, fodeu. Aí é uno, aí é uno. Ah! Ih, teve que gastar o pretinho, o último é amarelo. Último é amarelo, teve que gastar o pretinho. Aí é uno. Vai, muda a cor aí, Macaco, muda a cor aí. Ah, eu gostaria de ter uma carta pra jogar, já vai ser de bom tamanho, querido. Eu vou ficar muito feliz. Caralho, Macaco, sério que tu tem 13 cartas, não tem uma? Não, eu tô, eu tô na merdíssima aqui, querido. Eu vou ter que mudar pra fuder o Stere, hein? Boa, Brim. Vermelinho, vermelinho. Mais quatro aí, Patife, se puder jogar mais quatro aí, é nóis, hein? Não tinha vermelho, meu Deus. Olha como... Olha esse jogo, olha esse jogo! 14. Nossa, mano. Tá triste, hein, Patife? Por Deus. Sou eu? Segurou, Patife? Segura aí. Aí tem pretinha, será? Ai, que otária. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu não podia dar pra bater essas cartas aí, né, mano? Em sério, só ganha com as cartas aí só, mano. Caraca, mano. O cara é pelão do caralho, puta que pariu. Não valeu, né, Patife? Ah, eu acho que essa como é a primeira, eu não devia contar. Mas, enfim, já deixa o seu like, entra no canal dos caras que tem mais vídeos de Uno. Eu tô chateado. Comecei, chateado? Comecei. Se quiser aprender mais sobre Uno, vai lá no meu canal. É, quem quiser aprender é baixar aqui de Uno lá pra ter todas as cartas pretas do baralho e vai lá. É, é isso aí, mano. Um beijo, vai pro próximo vídeo. Tchau!